O sarro da Andressa, cê lembra? O GG sumiu daí Ah André, olha... O GG ficou brabo Fala demais Fala demais Ah, desculpa, desculpa Fala seu cu Nossa André, olha, você aprende a largar melhor hein Jesus, que largadinha fruta Tá mal, ele larga mal, larga mal demais Nunca vi igual, cara Larga, larga, larga Parece, parece que tá com... Um rodinha de criança aí na frente, olha aí Agora, cadê você? Eu não tô enxergando você Cadê você? Eu não tô te vendo, cara Cadê? Ah, isso daí porque você sempre tava atrás, né? É por isso que não enxerga, né? Cadê você, velho? Não tô te enxergando, velho Não tô te enxergando, velho Sabe por quê? Você não tá me enxergando? Porque sou Deus Eu tô acima de você, ó Tô vendo você correr Ah... Deus... Deus me livre de ser você, né? Ó, ó Olha só que sem vergonha É tão ruinzinho você, André, ó Que você tem que ficar só fazendo tatu, velho Só por dentro, ó Não se garante nas linhas em cima Não se garante aí, ó E chacoalha mais do que... Você chacoalha mais que aquele chacoalhazinho de criança, velho É, ele falou que é problema do volante Aí eu mandei um G27 pra ele Aí nem assim ele consegue, coitado Sem jeito, não Cara, o patrocínio dele vai ser o Jurassic Park O Jurassic Park O T-Rex Braço curto, ó Já levou a ultrapassagem de dois, ó E vai continuar levando É muito ruim, velho Esse André, ó É lógico que tão fazendo o complô da... Tão fazendo o complô aqui contra ele, ó Todo mundo vai por fora e fica por dentro Tá dando de uma de la mesa agora, aqui Todo mundo tá contra ele Ninguém gosta dele Hahahaha Isso, Bianchi Aí ó, 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 ó Ó, ó quem gerou aí, ó Aí ó É um monstrinho Ihhh Quase consegui desviar Que vergonha Que vergonha, viu É o seguinte cara, eu não tiro o pé, cara Que vergonha Que vergonha Demo Então... ... A CIDADE NO BRASIL